Santa Rosa vem de bicho, o buraco tá tremendo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Eles vão sair correndo, Santa Rosa vem de bicho Santa Rosa vem de bicho, o buraco tá tremendo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Santa Rosa vem de bicho, o buraco tá tremendo Santa Rosa vem de bicho, o buraco tá tremendo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo O buraco tá tremendo, eles vão, eles vão, eles vêem, eles vão sair correndo O buraco tá tremendo, eles vão sair correndo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Tanta rosa vem de bicho, o buraco tá tremendo Tanta rosa vem de bicho, o buraco tá tremendo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo